Música 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 Play, Ca e Ida, 40 e 5 Jogar Ca e La Música Música Perdeu. Acabou. Bom, Rafael. Chegou por lá de cabeça. Gol. Do São Carlos. Pablo. 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 Camisa 17. Victor. Vai fazer o levantamento. Bateu fechado. Quem vai subir de cabeça? Gol. Gol. Bateu na trave. Gol. Gol. O São Carlos. Papo. Cobrança de pênalti. Terceiro goleiro Felipe. Bola volta com o Mikael. Sentou para o Pablo. Olha a chance. Saiu do gol. Pênalti. O Grêmio começa a ficar mais com a bola. Olha o John K. Emerson. Ih, perdeu. Olha a recuperação. Vem Pablo. Fez a finta. Entregou um pouco mais atrás a opção da batida. Olha. Ali com a camisa número 7. O Maicon. Maicon. Para o Pablo. Olha que bolão de perna. Voltou aqui pelo lado direito. Lançamento com o Dudu. Olha só que boa matada. Colocou no gramado. . . . . . . O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?